Vamos hoje aprender a otimizar o Windows 11, já que esse sistema novo operacional da Microsoft está muito pesado. Vamos desabilitar algumas funções para deixar o seu computador ou seu notebook mais leve e com maior desempenho. Vamos fazer umas tarefas aí. Vamos começar por desfixar os menus, os aplicativos do menu iniciar. Vamos clicar aqui no menu centralizado e vocês aqui, pessoal, vão desfixar todos os ícones aqui que vocês não usam. Vocês não estão desinstalando, vocês estão desfixando ele do menu iniciar. Vocês fazem o seguinte procedimento, tudo quanto é aplicativos aqui, que vocês estiverem vendo demais aqui, que vocês não queiram, Quanto menos estiver aqui é melhor. Então vamos aprender a desfixar, que é o nosso primeiro passo. Botão direito, vocês clicam aqui, desfixar de iniciar, automaticamente ele some. Com todos eles, xbox, qualquer um tiktok, tiktok eu não quero, desfixar de iniciar. Isso aqui traz um peso muito grande dentro do Windows 11. Então, quanto mais ícones você aqui desabilitar, o desempenho do computador vai ser melhor. Vamos sair daqui, vamos no nosso segundo passo. Vamos vir aqui em pesquisar. Vamos entrar aqui na barra de pesquisar. Configurações avançadas do sistema. Faltou um i aqui, por isso que ele não reconheceu aqui. Configurações avançadas do sistema. Vamos dar um clique aqui, onde aqui na propriedade de sistema, nós vamos fazer algumas tarefas aqui. Em desempenho, efeitos visuais, agendamento de processador, uso de memória e memória virtual. Vamos dar um clique aqui em configurações. Vamos clicar aqui, nessa terceira opção aqui. Ajustar para obter o melhor desempenho. Vocês vão selecionar essa caixinha aqui, que ela vai ficar tudo desmarcada. Nós vamos usar, então, quatro funções somente aqui dentro. Vamos selecionar. Usar sombra subsacente para rótulo de ícone na área de trabalho. Usar fontes de tela com cantos arredondados. Essa aqui, mostrar miniatura em verde ícone. E a outra aqui, esmaecer ou desligar dicas de ferramenta para exibição. Em seguida, vocês cliquem em aplicar e cliquem em ok. Nessa mesma propriedade de sistema aqui, vamos dar um clique aqui nesse menu aqui, remoto. Se por acaso, pessoal, vocês não usam o seu computador remotamente, está em rede, vocês podem estar desabilitando essa função aqui e clicar em aplicar e ok. Então, o nosso segundo passo já foi dado. Vamos para o nosso terceiro passo. Vamos no teclado, dar um atalho no teclado. Ctrl, Shift, Esc. Nós vamos vir aqui para gerenciador de tarefas. O teu, de repente, como a primeira vez, ele pode abrir dessa maneira. Vocês clicam aqui nessa setinha para baixo para ele expandir as informações. Vamos vir aqui nesse menu inicializar, que é o arranque do Windows. Tudo quanto é programas aqui, pessoal, vocês podem desabilitar. Ela está habilitada, exceto áudio e vídeo. Tudo quanto é Intel, vocês não desabilitam. Tudo quanto é aplicativo. No caso aqui, essa aqui está desabilitada. Essa aqui está habilitada, vamos desabilitar. Quanto mais coisas deixar desabilitado aqui, que não seja áudio e vídeo. Traz o melhor desempenho. Aqui, Microsoft, OneDrive também, pode desabilitar. A Cortana. Isso aqui é um recurso muito pesado do Windows 11. Também assim como o Windows 10 também traz ele muito pesado. Então, no Windows 11 também vocês desabilitam. Como já está desabilitada a Cortana. Se estiver habilitada, vocês cliquem com o botão direito e desabilitam. Então, deixamos habilitada aqui, Intel, Intel. Está vendo aqui? Intel. As outras coisas. Se aparecer aqui Office, Nero, navegadores, programas que você executou, vocês podem estar desabilitando todos eles. Assim, vocês não vão estar desinstalando. Vão estar desabilitando para ele não iniciar junto com o Windows. Vamos fechar aqui. O nosso quarto passo, aqui em pesquisar, vamos digitar Serviços. Isso aqui, Serviços. Vamos dar um clique nesse aplicativo. Para abrir os serviços do Windows. Nós vamos com a barra de rolagem aqui, ou o uso do rolamento do mouse. Vamos ir lá embaixo. Lá embaixo mesmo, na última. Nós vamos vir aqui, duas opções aqui que nós vamos desabilitar. O Windows Share, que ela traz muito atraso na inicialização do sistema operacional. Nós vamos dar dois cliques nele. Nós vamos clicar em tipo de inicialização. Nós vamos colocar como desativado. E vamos clicar em parar. Depois aplicar. E OK. Deixamos desativado. Agora o Windows Update, que é a atualização. Se você não quer receber a atualização, que isso também atrapalha muito a vida do Windows 11. Dá dois cliques. Tira de manual. Ele pode estar em qualquer função. Automático, automático ou manual. Vocês deixam sempre desativado. Vamos clicar em aplicar. E OK. Desabilitamos. Então, mais duas funções aqui dentro do Windows 11. Vamos fechar aqui. Vamos para a nossa quinta função, que nós vamos clicar aqui nesse menu centralizado. E vamos clicar aqui em configurações. Em configurações, nesse menu selecionado aqui, que é sistema. Nós vamos vir aqui em assistente de foco, dando dois cliques. E nós vamos deixar essas funções aqui também desativadas. Essas funções aqui também que impedem o início rápido do Windows. Vamos descer agora, voltar com a seta para o lado esquerdo de novo. E vamos chegar aqui agora, pessoal, em aplicativos. Em aplicativos, nós vamos vir aqui no último menu aqui embaixo. Em inicialização, que são aplicativos iniciados automaticamente quando você entra. Vamos dar um clique nele. E vocês podem desabilitar aqui, exceto da Intel. Esses aqui da Microsoft, vocês podem notar que já está, ó, desativado. Deixar todos eles desativados. Inclusive, essa cortana aqui que eu desabilitei também. Deixa ela como desativado. Um pouco mais abaixo aqui, nós vamos vir aqui agora em jogos. Em jogos, duas funções que a gente vai estar desativando. X-Box Game Bar, que é atalho de teclado e controle para quem não joga. Abra o X-Box Game Bar usando esse botão de um controle. Vocês podem aqui deixar também ele como desativado. Com a seta voltando, nós vamos vir aqui agora em modo de jogo. Em modo de jogo, tá? Otimizar seu PC para jogar, desligando coisas em segundo planos. Vocês também podem deixar ela desativada. Isso aqui, muitas funções fizemos aqui dentro de configurações do Windows 11. Vamos fechar aqui agora. Nós vamos digitar aqui em pesquisar. Nós vamos aqui agora, pessoal, digitar desfragmentar e otimizar unidades. Vamos dar um clique aqui nesse aplicativo. Aqui que vai ser desfragmentado o disco, o seu disco rígido. O HD, o SSD, trabalhar melhor. Antigamente, quando era lançado o Windows XP, ele mostrava para a gente que o disco, para a gente desfragmentar. O vermelho eram arquivos fragmentados. O azul, os arquivos contigos. O verde, né? Arquivos que não podem ser movidos do Windows, que eram aqueles arquivos verde. E os brancos, que são espaço. Então, quando a gente clica aqui, vou dar um clique aqui, clicar em otimizar, você pode notar aqui que ele está fazendo passo 1, ele vai até, eu acho que o passo 10 ou 11. Ele está fazendo a correção de eliminar os arquivos fragmentados, que são os vermelhos. Os arquivos contigos, que são arquivos instalados dentro do seu HD ou SSD, que são arquivos azuis. O verde, que são arquivos do Windows que não pode ser movido, ele permanece sem parado. E o branco, que é espaço, né? Ele vai unindo espaço dentro do seu HD, para assim trabalhar melhor o desempenho do seu computador. Então, pessoal, só fazer esse procedimento aí. Logo em seguida, vocês clicam aqui em iniciar, no botão, e vocês clicam em reiniciar o computador, para que todas essas informações entrem em vigor. Então, quando você ligar o seu computador novamente e reiniciar, vocês vão ver que o seu Windows 11 está muito mais rápido. Nosso canal está ficando por aqui, e hoje aprendemos aí como otimizar o grande Windows 11. Um forte abraço, fui, tchau pessoal! Um forte abraço, fui, tchau pessoal!